Cotado para assumir o comando do Banco Central em 2025, o atual diretor de política monetária da instituição, Gabriel Galípolo, já se tornou alvo das primeiras críticas dos governistas. Favorito do presidente Lula para o cargo, Galípolo se manifestou de forma favorável à alta dos juros, se necessário para a economia. O posicionamento, no entanto, acabou desagradando uma ala do Planalto, que bate em Roberto Campos Neto pela condução do banco e da taxa Selic. Segundo o site oficial do PT, subir os juros não é o caminho para o crescimento. Os governistas criticaram ainda o Selic, que está para eles em um patamar muito elevado e que pressiona o orçamento do Planalto e a economia do país. Giro com os nossos comentaristas, você, Cristiano Beraldo, Galípolo, outra hora, elogiado e enaltecido, já entrou na mira de uma turma ali que vê nele uma pessoa que vai seguir as diretrizes do mercado. Isso seria ruim. É interessante, né? Querem apontar sempre o dedo para o outro. Só que, na verdade, esse dedo tem que estar apontado, as preocupações têm que estar concentradas, é na postura do governo. A taxa de juros não baixa não é porque há uma relação de intimidade do presidente do Banco Central com o mercado e tal. A taxa de juros não baixa porque o Brasil está inviável. Da forma como o governo tem gasto o orçamento público alimentando uma máquina absolutamente cara e ineficiente, não há como você criar o ambiente necessário para a redução de taxa de juros. E aí o Brasil vai ficando, por incompetência, por decisões tomadas de forma consciente pelo governo, mas que são completamente equivocadas, o Brasil vai ficando para trás. E aí é a mesma tecla de se colocar a culpa no Banco Central, no presidente do Banco Central, no diretor do Banco Central. A mesma coisa que vem sendo feita, a mesma desculpa que vem sendo utilizada desde janeiro ou até antes de janeiro de 2023. Acho que acabou a eleição, pronto. O presidente do Banco Central já virou alvo. Tudo de errado na economia era culpa dele, faça-me o favor. Então, esse tipo de conversa fiada é uma conversa só para manipular a opinião pública, porque ela não encontra nenhum respaldo na realidade. Você, Davila, um minuto e meio, governistas criticando, inclusive, a Gabriel Galípolo, que é o virtual novo presidente do Banco Central, né, Davila? Olha, eu vou explicar como é a nossa vida. Se você gasta mais do que você ganha e pede dinheiro no banco, o banco vai cobrar uma taxa de juros muito mais alta para você. Por quê? Porque ele vê que você não tem condição de pagar, você está gastando mais do que você ganha. E aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros do seu empréstimo, aumenta a sua dívida. Aumentando a sua dívida, cria-se um ciclo vicioso. Ou seja, o Brasil tem a maior taxa de juros no mundo porque o governo gasta demais, tem a maior relação da dívida PIB em todos os países emergentes. Gastando muito, aumenta o juro. Aumenta o juro, aumenta a dívida pública. E aí, é um ciclo vicioso. E só para ter uma ideia, hoje, metade do orçamento do Brasil é pagamento de juros. O que o Brasil tem que fazer? Olhar para o nosso vizinho, Miley, e seguir a receita. Diminua o gasto público, corte as despesas públicas. E aí, você vai ver que, milagrosamente, os juros começaram a cair. Você, Mota, taxa de juros não é algo tão fácil como optar por um refrigerante de cola ou Guaraná. Não dá para você mudar na caneta, né? São várias coisas que determinam a alta ou a queda da taxa de juros, né, Mota? Para fechar, você, dois minutinhos. É certo na mentalidade socialista, Caniato. Na mentalidade dessa turma, pode tudo. O problema com essa receita que o Dávila acabou de recomendar, que está certíssima, a receita da austeridade, né, redução dos gastos públicos, Dávila, é que aí, qual vai ser a graça de ser político no Brasil, Dávila? Se você não tem direito a todas essas mordominhas, esses benefícios, aos autos, a reajustes, esses caras vão fazer o quê? Vão ter que trabalhar, se sacrificar pelo bem comum? Olha, essa história da sucessão do Banco Central, se eu tivesse que palpitar, eu diria que isso faz parte do jogo. Porque o PT critica Roberto Campos Neto. Mas o PT é que escolheu o sucessor de Roberto Campos Neto. Agora, o PT critica o provável sucessor de Campos Neto, que eles mesmos escolheram. Olha, eu entendo menos disso do que está acontecendo, do que o PT entende de juros. Agora,